Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do impotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio e a minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas estará seguro A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nem o mal te sucederá Nem praga alguma chegará na tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos Para que não tropece com teus pés em pedra Pisará o leão e o ácido Calcará os pés o filho do leão e a serpente Pois que tão encarecidamente me amou Também eu livrarei Coloei no alto retiro Porque conheceu meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Divaroei E o glorificarei Dar-lhe-ei a abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação O que é a saudade do leão e aước Amém Amém Euro E o bem Dispdate